Olha, agora tem um recado para os empresários e microempreendedores individuais de Catanduva. Começou hoje na cidade o Empreende Catanduva. O repórter Melissa Alcântara está lá, ao vivo, e tem as informações para a gente. Mel, ótimo dia para você. Como é que está a procura por atendimentos? Está grande? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, muita gente já passou por aqui desde que os atendimentos começaram por volta das 10 horas da manhã. E a gente está aqui com o Paulo Pacheco, ele que é presidente da Associação Comercial da Cidade e vai dar mais detalhes para a gente. Paulo, por que vocês decidiram fazer esse evento? Bom, bom dia. No dia 16, último passado, foi o dia do comerciante na cidade. E a gente, esse grupo que nós temos, que é o PAE, do Pouso de Atendimento ao Empreendedor, do qual fazem parte a Associação Comercial Empresarial, o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato Rural, juntamente com o SEBRAE e a Prefeitura Municipal. A gente resolveu fazer esse evento em comemoração. Começamos ele pequeno e acabou saindo desse tamanho. A gente fez com muito carinho para que o empresário, para quem estiver afim de empreender na nossa cidade, possa ser bem recebido, pode ser bem amparado, que a gente possa ter um efeito desejado, de fato, do evento. E que serviços são oferecidos? Bem, nós vamos ter aqui hoje, para começar a partir das 14 horas hoje, um que é sensacional, que é o dia do crédito. Ele vai ser voltado para os empresários, com cinco instituições financeiras, promovendo esse debate financeiro mesmo, para que os empresários tenham oportunidade de crédito na cidade. Esse é o de hoje. Amanhã nós continuaremos tendo ainda a consultoria do SENAC, a consultoria do SEBRAE, e com consultores aqui, o caminhão móvel do SEBRAE, para que o empresário possa receber também o conhecimento. E, outro detalhe, para quem ainda não é empresário e tem fome de empreender, porque o evento, na verdade, é dia E, dia de empreender, e tem esse desejo, vem para cá que vai encontrar a solução. É voltado, então, para todo esse público que deseja iniciar nessa carreira. Exatamente. A ideia nossa é fomentar isso daí na cidade. A gente gostaria de que o pessoal que aqui estivesse conseguisse sair com uma mente melhor, que conseguisse subsídio para que possa empreender, de fato, na nossa cidade. Qual o horário de atendimento? Nós estaremos aqui hoje, dia 18, das 10 da manhã começou o evento, até as 17. Amanhã, no dia 19, também das 10 às 17, e fechando o evento no dia 20, também nesse mesmo horário. Tá ok, muito obrigada. E o Empreende Catanduva está sendo realizado aqui na Praça da República, no centro da cidade. Casa Grande está feito convite para todo mundo, então. Tá certo, Mel. Obrigado pela participação. Sempre importante trazer informações como essa para os empreendedores aqui da região. Obrigado, bom dia para você e para a sua equipe também.